Bom dia São Sebastião, bom dia Alagoas, bom dia Domino a toda minha equipe, bom dia você que está todo dia ligadinho aqui no Fale Tudo Se Puder, que não pede uma edição sequer, coisa boa. Alô especial para o meu amigo Damião, ligadinho aqui no Fale Tudo Se Puder. Alô especial também para a nossa amiga Valda aqui de São Sebastião, que está todo dia ligadinho aqui no Fale Tudo Se Puder, que não pede uma edição sequer. Marcelo Conceição, como eu faço para o Fale Tudo Se Puder, me mandar aquele alô especial? É só você mandar mensagem aqui no nosso perfil e já peça o teu alô especial pelo Fale Tudo Se Puder. Positivo Domino. Muito bem, as imagens que vocês vão copiar em seguida, dá para ver o momento exato que um cantor satanejo parte para cima da sua mãe. Ele chegou até a empurrar a sua mãe. Marcelo, quem é o cantor satanejo? Nem eu sei. Domino, por favor, me dá as imagens. Observe aqui na tela do povo o momento exato de tudo. Tudo aconteceu nesse bar. Veja só. O nome do cantor satanejo é Luan. Calma que não é o Luan Santana. Observe com bastante atenção. Absurdo total. Ele empurra a mãe, fala coisas absurdas com a sua mãe. Estou te contando, Domino, que situação difícil a uma mãe passar. Domino, é o seguinte. Me dá todas as informações desse caso. O caso roda. Acompanhe com bastante atenção. O cantor Luan, da dupla Marco e Luan, foi filmado agredindo a própria mãe em frente a uma distribuidora de Guapó, na região metropolitana de Goiânia, como mostra um vídeo que repercutiu nas redes sociais na última terça-feira. A agressão teria acontecido na noite do último sábado 4, após uma discussão. No vídeo é possível ver o que os dois discutem e o cantor empurra a mãe, que depois avança sobre ele. Em seguida, Luan empurra o mais forte da mãe, que acaba caindo e batendo a cabeça no chão. Posteriormente, a mãe do agressor, que se identifica como Andréia, gravou um vídeo em que afirma ser a culpada pela agressão que sofreu. A culpa toda foi minha. Eu tomo remédio controlado e exagerei um pouco na bebida. Aí eu fui pra cima dele e ele foi se defender e ele acabou me empurrando. Mas não foi porque ele quis. Afirma. Andréia, o caso, está sendo investigado pela Polícia Civil PC da cidade de Guapó e segundo o delegado Andréia Veloso. Tanto Luan quanto a mãe já foram convidados informalmente para prestar esclarecimentos na delegacia, mas não responderam à solicitação. Agora os dois serão intimados formalmente para que a investigação prossiga. Ainda segundo o delegado, a mãe do cantor deve passar pelo exame de corpo de lito, tendo em vista o crime de lesão corporal contra a mulher. No caso a mãe, é de ação pública incondicionada, ou seja, não depende da manifestação ou do querer da vítima para que a policiaja. Explica Veloso. Muito bem, eu só tenho uma coisa a dizer, gente. Situação bastante difícil. Amanhã ou depois o mesmo vai usar a mídia e vai dizer que foi porque não estava bem. Vai dizer que foi porque estava chapado. Vai dizer que foi por causa disso, daquilo, disso e isso. Observe com bastante atenção essas imagens aqui. Ele partiu para cima da mãe. Ele falou coisas absurdas à sua mãe. Ele chegou a empurrar a sua mãe. Tudo aconteceu nesse bar. Se ele chegou a cometer isso com a sua mãe, ele é capaz de fazer tudo. Observe aqui na tela do povo. Cantor, setanejo e que partiu para cima da mãe. Tudo isso aconteceu em um bar. Onde o mesmo estava tomando uma. Estou te contando, Bominó. Digo mais. Digo mais. Amanhã ou depois, como eu já falei aqui, o mesmo vai vir falar que foi por causa disso e daquilo. Nada vai mudar a minha opinião. Positivo. Tanta gente que não tem a sua mãe. E o sujeito tem a sua mãe e faz um papelão feito esse. Cantor, setanejo. Que maldade. Chega a doer, ó. Chega a doer. Chega a doer, Bominó. Porque imagina, tanta gente que a partir desse exato momento não tem a sua mãe. E o sujeito tem a sua mãe. Em vez de dar valor. De dizer o tanto que ama, ele chega e comete um papel feito esse. Chocante demais. Estou te contando, rapaz. Coisa absurda. Total. Que nenhuma mãe venha passar a viver uma situação dessa que essa jovem passou. Positivo, Bominó. É o seguinte. Vamos a um rápido comercial. Voltamos daqui a pouco com novas informações de Alagoas e região. E também de todo o nosso país. E também de todo o nosso país.